Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês uma das primeiras informações confirmadas em relação ao PES 2022 no próximo ano, rapaziada. Lembrando que o PES 2022 irá sair, vamos dizer que para a segunda quinzena de 2021, sairá por volta de setembro, por esses meses, teremos o lançamento oficial do PES 2022 e hoje tivemos disponibilizada a primeira informação confirmada que se diz em relação ao game, rapaziada. Eu vou passar para vocês todos os detalhes do que aconteceu, do que foi dito, mas lembrando, se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, é só aqui que você vai conferir tudo na hora, tranquilo? Sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, como vocês bem viram no título, sim, já tivemos o narrador do PES 2022 confirmado de forma oficial. É claro que sempre tem aquele rumor de talvez receberemos um novo narrador, um novo narrador novo que não tivemos anteriormente. É sempre toda aquela expectativa, né, rapaziada, considerando o fato de que o Milton Leite já está à frente da narração BR no game desde a versão 2017, então já são longos três anos, quatro anos, quatro versões, que temos o Milton Leite presente na narração brasileira do PES, então será que ele será o narrador presente na narração brasileira do PES 2022? Como vocês sabem, o PES 2022 será o grande ano da Konami, que irá sim revolucionar o mundo dos games, já lançará o seu console genuinamente, nova geração, PS5 e versão Xbox Series X, então já será sim já utilizado, o novo motor gráfico, então teremos tudo de novo. Então será que o narrador também será novo? Bom, rapaziada, infelizmente para alguns, felizmente para outros, tivemos confirmado por mais um ano, o Milton Leite segue à frente da narração brasileira do PES 2021. No caso, no PES 2022, sim, o Milton Leite estará junto com o Mauro Betting mais um ano, rapaziada. Segundo ele, segundo as suas palavras, seu pronunciamento, ele diz, rapaziada, que o PES 2022 terá duas sessões de gravações, duas grandes sessões de gravações. Uma no final desse ano, como nós já estamos no final, no último mês de dezembro, eu diria para vocês que nos próximos semanas, nos próximos dias, devemos ter sim essa sessão rolando, onde já gravarão muitas linhas de áudio, e outra nos moldes normal, no começo do ano que vem, que é quando deve acontecer normalmente por volta de março ou abril. Então deve ocorrer por essa faixa, né, rapaziada, dizendo sim já, adiantando que o jogo será maravilhoso, né, rapaziada. Isso daí ninguém suspeita, ninguém duvida, porque comparado ao que foi o PES 2021, qualquer coisa que eles incluírem de novo já vai ser algo bem benéfico, porque o PES 2021, na minha opinião, está sendo um jogo bem largado por parte da Konami, não só por se tratar de Season Update, mas as próprias DLCs que a Konami estão lançando estão deixando muito a desejar. Estão focando, é claro, todas as suas forças para a produção e o desenvolvimento do PES 2022, inclusive o Milton Leite já confirmou que estará presente nessa versão, sim, junto ao Mauro Betting mais um ano. É claro que eles nunca revelam por qual duração de contrato foi assinado, então não sabemos se o contrato irá se encerrar no ano 2022 ou se irá mais cobrir mais algumas versões, mas o fato é que sabemos, agora é 100% certeza, que o Milton Leite sim estará à frente da narração brasileira do PES 2022, rapaziada. E segundo ele, eles irão ter duas sessões de gravações, normalmente eles costumam ter uma. Se formos levar em consideração esse PES 2021, eles não tiveram nenhuma, galera, nenhuma, porque devido à pandemia eles não conseguiram se reunir em estúdio para gravar novas linhas de áudio. Por isso que o PES 2021 veio exatamente com as mesmas linhas de áudio que estavam presentes no PES 2020, então basicamente ficou a mesma coisa, né, rapaziada. Por isso que eles irão compensar logo com duas sessões de gravações. Ele junto ao Mauro irão se incluir muitas linhas de áudio, irão gravar, já se encontrar em estúdio gravando muitas, muitas linhas de áudio, muitas horas de linhas para o PES 2022, né, rapaziada. É claro que eu acredito sim que as linhas de áudio irão ser incluídas tanto no PES 2022 nova geração, quanto antiga também, quanto para o PS4 e Xbox One. Porque eu não sei se eles irão, vamos dizer, separar exclusivamente as linhas de áudio para serem incluídas na nova geração. É uma possibilidade, porém não tem como eu adiantar para vocês como é que está sendo executado o planejamento da Konami para o próximo ano. Tem a possibilidade deles estarem gravando essas linhas exclusivamente para ser colocados no PES 2022 da nova geração, considerando o fato de que as próximas versões também serão precisando update, então é capaz deles não modificarem nem sentido narração, né, rapaziada. Coisa que eu acho totalmente desnecessário, porque tem muitas pessoas que irão continuar na antiga geração, então pelo menos ter uma nova narração, uma narração bem mais completa, bem mais recheada de novos áudios, novas linhas, seria bem bacana, né, galera. Não ocuparia muito tempo da Konami só incluindo ela para a antiga geração, mas tem essa possibilidade, talvez eles optem por nem fazer isso só para dar mais vantagens ainda para a nova geração, para dar mais coisas melhores do que em relação à antiga, então teremos que ver, né, rapaziada. Segundo o Milton Leite, as gravações, não só as gravações que irão ser iniciadas, mas inclusive as produções do game já estão ocorrendo há dois anos, e sim, está tudo sendo muito bem executado e muito bem feito. Então isso já jogou o hype da comunidade que joga PES, que curte PES lá no topo, né, lá em cima é claro que eu ainda estou com a minha expectativa, vamos dizer que intermediária, nem baixa, nem alta, porque eu sempre, vamos dizer que eu sempre mantenho o meu hype lá em cima, e acabo me decepcionando demais com o que é apresentado no final, né, rapaziada. Então vamos aguardar para ver o que será apresentado, tudo que tivemos até agora são as imagens daquele trailer, vamos dizer que, entre aspas, aquele teaser trailer liberado nesse ano, né, nos últimos meses. Então é tudo que temos de imagens do PES 2022, é agora isso, né, rapaziada. Tudo que temos são essas poucas imagens que foram disponibilizadas, e agora sim a confirmação por parte do Milton Leite. O que você achou da narração do Milton Leite, o que você acha da narração do Milton Leite? Você curtiu o prolongamento ainda mais desse contrato com o narrador, ou você queria ver um novo narrador presente na versão 2022? Eu curto demais a narração dele, porém ainda tem que ser muito aprimorada, bem melhorada, porque na minha opinião está deixando muito a desejar, porque é claro, tem muitas linhas já vazias, e algumas linhas também precisam ser refeitas, né galera, refeitas, que são tão robóticas, ocorrem com tanta frequência, porque não tem muitas linhas que cobram as outras, então deveriam sim ser refeitas, e não só refeitas, mas com grande foco em incluir bem mais, né rapaziada, deixar ainda mais completo as linhas de áudio do PES 2022. Isso é o que parece que vai acontecer, porque essas sessões, essas duas sessões já assim, programadas, é claro que não são sessões que durarão um dia, mas uma semana, duas semanas de gravação, é claro que não serão à toa, serão sim para melhorar ainda mais, aqui no momento é criticada a narração BR no PES, né rapaziada, então eu estou sim com boa expectativa, para a narração pelo menos, parece sim que eles acertaram a mão, e enfim, irão sim fazer um bom trabalho, irão sim executar da forma que deve ser feito. Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, lembrando que se puder deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, o vídeo de hoje foi curto, espero que vocês tenham curtido tudo que eu trouxe para vocês de novo, de informação, eu ficando por aqui rapaziada, até a próxima, e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho